Fala galera, beleza? Aqui fala o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. Galera, hoje a gente precisa conversar, velho, sobre um assunto que eu não queria estar conversando. Que é basicamente o aumento dos preços no Monster Legends, cara. Aqui, por si só, já é absurdo aumentar os preços. Já são super caros e eles aumentaram. E além, aliado a isso, veio dois passes por temporada. É rir pra não chorar, porque é um absurdo, cara. A gente vai conversar sobre isso. Então, deixa o seu like aí, galera. Lembrando a todos vocês, hoje provavelmente vai ter live aqui no canal às 4 horas da tarde, tá bom? 16 horas, no horário de Brasília, hoje, sábado. Eu espero todos vocês, tá bom? Então, quem puder comparecer, compareça a live de mais tarde, às 4 horas. Que a gente vai conversar sobre isso e mais coisas na live também, beleza? Vamos tentar nos reunir lá pra fazer alguma coisa ao vivo, tá bom? Enfim, espero que todos compareçam, tá beleza? Bom, galera, vamos lá pro vídeo, então. Primeiramente, passe lendário. A pior coisa que aconteceu foi o passe lendário, tá bom? A pior coisa. Porque, basicamente, nós temos agora dois passes por temporada. Cada um dura 14 dias. A temporada dura, em média, 28, 29 dias. Então, nós temos dois passes por temporada. Antes, era só um passe que a gente ficava a temporada toda fazendo missão pra completar ele. Agora, nós temos dois. Basicamente isso. Nós temos dois passes, tá bom? E o problema não é ter dois passes por temporada. O problema não é esse. O problema é que o preço continuou o mesmo do passe que durava a temporada inteira. Então, nós temos agora um passe... Quer dizer, continuou o mesmo há pouco tempo atrás, tá? Vamos voltar duas semanas atrás. Vamos voltar duas semanas atrás. O preço continuou o mesmo, 74,90. Que, por si só, já é absurdo. Pouquíssimos jogos que eu já vi tem um passe de 74,90. Quando tem um passe de 74,90, é aquele passe que dura, sei lá, 3 meses, tá ligado? Tipo um do Fortnite da vida. E olha que o do Fortnite, eu acho que nem é tudo... Do Fortnite, eu não lembro muito bem se é uns 40 reais, alguma coisa assim. Mas, velho, absurdo. Porque nós temos um passe que durava 30 dias por 74,90. Que já é caríssimo. Eu acho que, no máximo, um passe dele tinha que valer 40 reais. Acho que 40 reais era um preço justo pro passe no Monster Legends antigo. Que durava 30 dias. E agora, mano, nós temos um passe que dura 15 dias, metade do tempo. Era o mesmo preço, até pouco tempo atrás. E agora tá 23 reais mais caro. O passe antes era 74,90. Agora tá 97,99. Então, basicamente, 23 reais mais caro. É um absurdo. É um absurdo. Porque diminuíram pela metade do tempo do passe. E aumentaram bastante o preço do passe. Ao invés de diminuírem o preço do passe. Pra que os dois juntos deem o 74,90. Não. Eles deixaram o mesmo preço nos passes. E agora aumentou ainda os preços, tá? Sobre o aumento de preços, galera. A desculpa é que o dólar e tal, fazer as conversões. Que esse aumento já tinha que ter chegado antes pra todo mundo. Ridículo. Ridículo, tá bom? Porque pros gringos tá a mesma coisa. O passe pra eles tá os mesmos 20 dólares de sempre. 19,90 dólares. Pra eles isso não é nada. Ah, Luiz. Se você for ver, 20 dólares é mais de 100 reais. Quer dizer, quase 100 reais. Sim, meu parceiro. Porém, 20 dólares. Pra galera que mora nos Estados Unidos. Não é nada comparado ao que 100 reais é pra gente. Tá bom? Você não pode fazer uma conversão direta assim, cara. Você tem que ver o salário deles. Pra você ter uma ideia. O iPhone lá, eles compram muito mais rapidamente do que a gente. Então não tem essa de que 20 dólares é 100 reais e fica igual pra gente. Não. 20 dólares pra eles. Eu não sei direitinho quanto que é pra gente. Mas dá pra comparar com, sei lá, 40 reais pra gente. 30 reais pra gente. 20 dólares pra eles representa muito menos do que 100 reais pra gente. Que seria a conversão de 20 dólares pra reais. Não dá pra você simplesmente fazer essa conversão. Porque eles ganham 20 dólares muito mais rápido do que a gente ganha 100 reais. Tá ligado? É basicamente isso. Então, eles compram o passe e não estão nem aí, velho. É barato pra eles. O problema é quando chega na gente, cara. Que aí é um absurdo. Pagar 98 conto em um passe que dura 15 dias. 15 dias. Não é nem 30. É 15 dias. O preço vai aumentar? Bora fazer o seguinte. Bora deixar um passe de 30 dias. Mesmo assim, esse é absurdo. Pagar 98 reais em um passe. Mas pelo menos ele ia durar 30 dias. Mas não. Antes do aumento desse preço, acho que um mês antes, eles vieram com essa coisa aí de ter dois passes por temporada. Um mês depois aumentou os preços. Pra nós brasileiros. Porque pros gringos não aumentou. O que dificulta muito a gente reclamar. Porque se aumentasse pra todo mundo, os gringos iriam reclamar também. Junto com nós brasileiros. E aí, obviamente, ia ter mais reclamações. Mas como aumentou pra gente, a coisa dificulta muito. Muito pra gente. Porque, obviamente, gringos gastam muito mais no jogo. Então a Social Point liga muito mais pra eles do que pra gente. Isso ferrou com a gente, basicamente. Tá bom? Eu vou falar pra vocês. Eu consegui uma forma da gente estar comprando o passe pelo preço antigo. De 74,90. As outras ofertas do jogo também que aumentaram, né? Tudo aumentou no jogo. As joias e tal. Eu consegui um jeito de comprar elas com preço antigo. Essas 1.070 joias mesmo aqui estariam custando 189 reais. Tá custando 244 com o aumento do preço. Eu arrumei uma forma de voltar ao preço antigo. Porém, não é uma forma 100% segura ainda. Então eu não posso divulgar pra vocês. E eu também não vou usar essa forma que eu encontrei. Porque é uma forma baixando um aplicativo. Não é vírus, não é hack, tá? É um aplicativo igual a Play Store. Só que de outra empresa. Não tem como dar ban. Porque a própria Social Point colocou o jogo lá nessa loja de aplicativos. Que é parecida com a Play Store. Porém, é uma loja de um país um pouco suspeito. Então, se é que vocês me entendem. Eu não quero. Pelo menos por agora. Eu tenho que pesquisar mais. Eu não posso divulgar pra vocês. E eu não vou usar ainda, tá? Mas eu consegui uma forma de a gente estar pagando R$ 74,90. Que era o preço antigo. De a gente estar comprando a iOS pelo preço antigo. Basicamente. Porém, eu não vou trazer pra vocês ainda. E nem vou usar ainda. Eu vou esperar um pouco. Mas o que importa é que na Play Store e na App Store. Eu tava olhando no iPhone. Quanto que tava o preço. É absurdo o preço de iPhone, velho. É absurdo. Mas... Tá sim pra gente, tá bom? Uma alternativa que pelo menos muita gente usa em jogos de Android. Pra pagar mais barato. Depois que a Play Store aumentou os preços. É usar a Amazon. A Amazon, pra quem não sabe. Tem também uma loja de aplicativos. Que é segura. Porque é a Amazon, tá ligado? Que é essa loja aqui, ó. É... Amazon App Store. Você baixa aí na loja oficial da Amazon. No aplicativo, né? No site. Só que aí, quando você pesquisa Monster Legends. Aparece o Monster Legends pra você abrir. Tá ligado? Aparece realmente o Monster Legends pra você abrir. Porém, parece que não é da própria Amazon esse Monster Legends. Parece que eles pegam da Play Store. Tá ligado? Agora, quando você pesquisa. Dragon City já aparece de uma forma diferente. O Dragon City já tem na Amazon. Aparece aqui grátis. Já muda um pouco. Então, realmente. Parece que quem joga Dragon City. Baixa Dragon City pela essa Amazon App Play Store. Ele tem desconto. Se não me engano, até o MT que grava Dragon City postou. Eu não sei se ainda tá. Mas, antigamente. Quando eu vi o vídeo dele. Ele pagava o preço mais barato. Nos passes. Na coisa do Dragon City. Não sei se tá ainda. Mas o Dragon City tem o próprio APK. Pra Amazon App Store. O Monster Legends não tem. O Monster Legends simplesmente não tem. Então, a gente tá lascado. Basicamente. Porque, inclusive. Esse aplicativo aqui que tava aberto. É a própria Monster Legends na Amazon. Tá? Esse aqui é o Monster Legends na Amazon. Quando você clica aqui pra comprar. Ó. Abre o site da Amazon. Olha. Abre o próprio site da Amazon. Com preço e tal. Pra você comprar pela Amazon. Então, se aqui fosse os preços antigos. Seria perfeito. Porque a Amazon é uma loja muito segura. A gente poderia comprar tranquilamente aqui. Só que os preços tá igual os da Play Store. E sobre esse aumento, cara. Ok. Pode ser que a Play Store obrigou, de certa forma. Social Point aumentarem os preços. Por causa das cotações dos dólares. Só que o dólar tá descendo. Incrível. Só aumenta quando o dólar sobe. Agora, quando desce, eles não diminuem o preço. Que lógica é essa? Ah. Vamos aumentar o preço. Porque o dólar subiu. Só que aí o dólar desce. E eles não diminuem o preço. Fica a mesma coisa de antigamente. Tá ligado? O dólar já chegou a 5,80. Sei lá. Hoje o dólar tá 4,70. O dólar tá baixando. Tá ligado? O dólar hoje tá 4,78. Ele atingiu 4,76 antes de ontem. Tá baixando. Mas eu duvido que os preços vão abaixar. Não vai abaixar nunca. Ok. Aumentou os preços. Mas a Social Point poderia ser esperta. E deixar o passe só. Por que eles meteram dois passes? É isso que eu não entendo. Os preços subirem é aceitável. Entre aspas. Não é o absurdo. O absurdo é ter dois passes de 98 reais. Você vai gastar 196 conto pra ter os dois passes da temporada. É absurdo. Isso não existe. Isso não existe. Mas isso não existe, velho. Não tem como. Existe uma coisa dessa, mano. Não tem como. Pra que dois passes por temporada? Pra que isso? A Social Point é muito burra em algumas situações, velho. Em algumas situações. E o incrível é que tem gente que compra. Porque como eu falei pra vocês. 20 dólares pra gringo não é nada praticamente. Eles gastam os 20 dólares. Porque não é nada. Mas pra gente é um absurdo. Então, infelizmente, a gente não vai ter a união com os zeringos pra reclamar. Porque pra eles tá a mesma coisa. Só que... Pra gente tá lascado, velho. Pra gente tá lascado. Infelizmente, a Social Point não tem jeito. Mas, infelizmente, não tem jeito. Basicamente, a gente tá lascado. O máximo que a gente pode esperar é que eles tirem o segundo passe. Se quando acabar esse evento do Ancestral aqui, ó. Que acaba essa temporada, se eu não me engano. É... Quando acabar essas fichas de Ancestral. Não sei se vai chegar outras. Mas a única esperança que a gente tem, basicamente, é que eles tirem os dois passes. Ficar um passe só de 30 dias. Pra mim, já estaria bom. Porque diminuir o preço, eu sei que é quase impossível. Eles não vão diminuir. Tem uma coisa lá da Play Store, interna lá. Não sei como é que se resolve. Mas é um absurdo, tá? É um absurdo. Não tem o que fazer. Aí você tenta baixar em outras formas e não dá. Pela Amazon aqui, não muda. É o mesmo preço. Porque eu uso o próprio Mostelés da Play Store. Se você baixar pela Microsoft Store, tá mais caro do que aqui. Se você baixar no iPhone, tá mais caro do que aqui. A única forma que eu achei foi baixar num aplicativo aí, igual a Play Store. Só que de uma empresa, um país aí, que eu não vou falar. Não é muito confiável. Eu tentei fazer uma compra lá e apareciam algumas coisas estranhas. Então, eu nem coloquei cartão nem nada lá. Porque não é confiável. Eu não vou me arriscar. Eu vou aguardar um pouco pra ter mais informações. Então, é difícil. Realmente, é muito difícil. E a gente tá passando um momento muito difícil no jogo. Basicamente, tá? Porque eles meteram dois passes por temporada, que já é absurdo. Eles agora tão metendo várias coisas pra gente tá gastando mais dinheiro. Ai, é crime isso, velho. É um crime, mano. É um crime. Desanima pra caramba, tá ligado? Amoritar preço e ter dois passes. Antes, você gastava R$ 74,90 pra ter o passe o mês inteiro. Agora, você gasta R$ 196,00 pra ter o passe o mês inteiro. Gasta um dois. Mas você gasta R$ 190,00. Mais de o dobro por mês. Eu não recomendo que vocês comprem o passe, tá? Não que isso vá mudar alguma coisa. Provavelmente, não vai mudar nada a gente parar de comprar passe. Mas eu não recomendo que compre. Porque, pra mim, é um investimento que não compensa. Não compensa. A não ser que o monstro seja muito roubado. Mas faz tempo que não vem monstro roubado em passe. E é basicamente isso. É um vídeo pra reclamar mesmo pra Social Point. Sobre o que tá acontecendo com a gente. Nós, brasileiros. Vou gravar outros vídeos aí. A gente vê o que a gente conversa na live. Que eu vou fazer mais tarde. Pra ver se a gente organiza alguma coisa. Não sei se vai mudar. Eu vou tentar mandar mensagem pra Social Point também. Falando sobre o aumento de preço pra nós, brasileiros. Vamos ver o que ele vai responder. Quando eles responderem, eu trago o vídeo pra vocês com a resposta deles. Mas eu acho que vai ser uma resposta padrão. De que, ah, nós aumentamos os preços. Porque a Play Store aumentou os preços, basicamente. Mas é isso, galera. Sei lá. Pelo menos pedi pra eles adicionarem o Monsta Legends na Amazon. E a App Store da Amazon. Ficou mais barato. Inclusive, quem joga Dragon City aí. Puder me informar nos comentários. Se realmente é mais barato os preços do Dragon City pela Amazon. Iria ajudar muito, tá bom? E o vídeo foi esse, pessoal. Só de reclamação mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Na live, mais tarde, às 4 horas, mais ou menos, eu tô começando. Então, eu espero todos vocês. Fiquem bem e não comprem o passe. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui.